O primeiro-ministro Adriano Maliano conferiu posse esta quinta-feira a dois novos dirigentes recentemente nomeados para instituições públicas ligadas a transportes e comunicações. E são os casos dos presidentes dos Conselhos de Administração do Instituto Nacional das Comunicações em Segueme, Helena Fernandes Tomás e Nelson Mário Nunes, e para o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários e Natro. O governante desafiou os novos dirigentes a consolidar os ganhos alcançados nas respectivas instituições. Caros embaçados, têm a responsabilidade de consolidar os ganhos até aqui alcançados pelas instituições que passam de oraventa a dirigir. Por efeito, devem privilegiar o trabalho em equipe, promover a criatividade, a integridade e a transparência na gestão da coisa pública, em estrita observância da legislação vigente no nosso país. O NCM tem a missão de propor e implementar várias medidas e ações que concorram para um incremento da cobertura das telecomunicações e provisão de serviços postais, rádio, televisão, dentre outros. O INATRO tem a responsabilidade de garantir a mobilidade rodoviária. Neste processo, auguramos que o PSA que acabamos de impulsar promove as reformas e desenvolva ações que contribuam para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados ao público. Em face do aumento de sinistralidade rodoviária, o novo PSA e a sua equipe deverão aprimorar a coordenação e articulação com as diferentes forças vivas da sociedade na promoção de segurança rodoviária através de realização de mais ações de formação, sensibilização, fiscalização e responsabilização dos condutores infratores. Os empossados assumem os desafios agora lançados. Helena Maria Fernandes Tomás fala de uma missão de garantir tarifas acessíveis das telecomunicações, infraestruturas e segurança da rede. Garantir o acesso, garantir que todos os moçambicanos tenham acesso aos serviços de comunicação. Conectar os não conectados. O segundo é garantir comunicações acessíveis até aqueles que não têm condições para tal e mesmo os que estão em locais de difícil acesso. A partir da expansão das infraestruturas de comunicação, a partir da conectividade, nós conseguimos que todos possam ter acesso. Temos também a responsabilidade, que é primária neste momento, que é garantirmos a circulação de pessoas e bens com segurança. Portanto, no ramo da segurança rodoviária, neste momento, estamos já no início do segundo semestre, muito próximo da quadra festiva, portanto, temos a missão de garantirmos a circulação de pessoas e bens com segurança, de modo a evitarmos, portanto, situações de derrubamento de sangue nas nossas vias. Esta é a preocupação que, neste momento, constitui o primeiro pilar para nós, que é garantirmos, de facto, a circulação com segurança de pessoas e bens em território moçambicano. Os embossados substituem nos cargos Tuamote do INCM e Xinguana Mabote do Inatro, exonerados pelo despacho de Conselho de Ministros na última terça-feira. Não tomou posse esta quinta-feira Américo Mojang, exonerado do cargo de PCA dos aeroportos de Moçambique e para dirigir as linguageiras de Moçambique, uma nomeação indicada esta quarta-feira.